Que é assim, né? Passa um frio na espinha Pelo calor da palmada Move a moça e o rapaz Ela sorri com a barriga Aquele corteja preferida Amor, a gente é muito mais O samba é roda sem medida A chuva agora é colorida E a harmonia se refaz Quando vão pela avenida Levam qualquer incerteza Um passo à frente, um passo atrás Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Minha imperfeição é a voz da vez Samba em dia de chuva Exagera alguma coisa Faz da dupla muito mais Passa um frio na espinha Pelo calor da palmada Move a moça e o rapaz Ela sorri com a barriga Aquele corteja preferida Aquele corteja preferida Amor, a gente é muito mais O samba é roda sem medida A chuva agora é colorida E a harmonia se refaz Quando vão pela avenida Levam qualquer incerteza Um passo à frente, um passo atrás Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Minha imperfeição é a voz da vez Ela sorri com a barriga Ele corteja preferida Amor, a gente é muito mais O samba é roda sem medida A chuva agora é colorida E a harmonia se refaz Quando vão pela avenida Levam qualquer incerteza Um passo à frente, um passo atrás Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Minha imperfeição foi Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Minha imperfeição é a voz Pega na barrada, sai a tomaraque Caia a barrada, saia a tomara que saia, sambando eu vou, minha imperfeição é a voz da Deus.